Eu pagava sol, ninguém olhou pra mim Eu andava em trevas, ninguém olhou pra mim Eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha paz Não tinha paz, eu não podia, não podia sorrir Sorrir, sorrir, sorrir Sorrir Eu não tinha, eu não tinha paz Falar-te um homem que tinha paz Fazia sorrir ao triste que me dava liberdade Seu nome, seu nome é Jesus É Jesus, eu falo, minha vida mudou A gora na Westonção, teu conheço Jesus, 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 Jesus O céu, te damas, eu砕いつla Eu não tinha, 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 eu não tenha Moto Obrigado.